O que mais se ouve hoje em dia é as pessoas se queixando, quase que desistindo de serem boas. Porque ser bom parece não trazer mais nenhum benefício, nenhum resultado. Vivemos num mundo em que o egoísmo se alastrou com tanta força, em que o orgulho cresceu de uma maneira tão grandiosa que, muitas vezes, ser honesto, ser bom, fazer o bem, é quase sinônimo de tolice. Porque o mundo virou o mundo dos espertos, dos estrategistas, daqueles que agem à escondida, com planos, sempre com segundas e terceiras intenções, e muitas vezes com o aplauso das multidões. No entanto, quando olhamos com o olhar espiritual, nós sabemos que a justificativa da bondade está na nossa essência. A questão é que, por sermos espíritos imortais, por sermos filhos de Deus, que é suprema bondade e suprema inteligência, nós não conseguimos viver, se não formos bons. Se nós não perdoarmos, adoecemos. Se nós não exercemos a bondade, sentimos tédio. Se nós não formos fraternos, vamos sofrer de solidão e depressão. O que acontece no mundo, exceção feita dos casos clínicos, que realmente precisam de um remédio, de um acompanhamento médico, é lógico, inclusive psiquiátrico, Mas, exceção feita a esses casos, há muitas pessoas experimentando solidão, depressão, amargura, rancor, tédio, porque não estão desenvolvendo seus potenciais de inteligência e de bondade. Felicidade não é o que nós acumulamos. Felicidade é o que nós compartilhamos. Nós sabemos disso. Que adianta um banquete maravilhoso num castelo, se você estiver comendo sozinho? E aí Obrigado.